Bom dia Mário, bom dia a todos que estão acompanhando o Café Forró e Política. Isso mesmo, viu Mário, Pernambuco vai avançar um pouco mais no plano de convivência com a Covid-19. A notícia foi dada em uma entrevista coletiva realizada pelo governo de Pernambuco e quem detalhou as novidades foi a secretária executiva de desenvolvimento econômico, Ana Paula Vilaça. A partir da avaliação, da análise de todos esses números da saúde, foi possível ao Comitê Multidisciplinar de Combate ao Coronavírus planejar essa flexibilização, essa retomada gradual das atividades econômicas e sociais. A partir de um diálogo também com cada segmento, a gente construiu esse novo plano de convivência que já começa a vigorar a partir do dia 21 de junho, segunda-feira. Dentre as principais mudanças, a gente pode destacar que para todo o Estado de Pernambuco, de modo geral, as atividades de comércio e serviço poderão funcionar já a partir de segunda-feira, dia 21 de junho, nessa primeira fase do novo plano, até as 22 horas, durante os dias de semana e nos finais de semana e feriados, até as 21 horas. Dentre essas atividades se incluem também o setor de alimentação, os bares e restaurantes, as atividades religiosas, as igrejas, os templos, os clubes sociais e os shopping centers. Mesmo com um alto número de leitos ocupados, o governador Paulo Câmara anunciou que o Estado zerou a fila por leitos de UTI. Vamos conferir o que falou o governador. Chegamos a um ponto importante de inflexão na nossa luta contra a Covid-19. Pela primeira vez em quase quatro meses, nossa ocupação de UTIs ficou em 87% e não temos mais fila de espera por leitos de terapia intensiva no Estado. Esse resultado é fruto de uma série de medidas restritivas, intensificadas a partir de 7 de dezembro do ano passado, do avanço da vacinação e da expansão da nossa rede de UTIs, que é a maior das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Temos um longo caminho pela frente, até chegarmos ao patamar de retomada que estamos vendo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Por isso, é bom destacar, estamos avançando hoje no plano de convivência, mas não é hora de relaxar os cuidados. Precisamos continuar usando máscara, evitando aglomerações e ajudando as pessoas que ainda não se vacinaram e já têm o direito a marcar sua imunização. É muito importante observar o calendário e tomar a segunda dose da vacina. Vamos fazer um grande esforço em parceria com os municípios para completar a imunização de quem só recebeu a primeira dose. Sabemos que após um ano e três meses depois de tantas perdas e sacrifícios, é muito difícil manter tantos protocolos. Mas vale a pena persistir. Mais um pouco, na direção de um retorno às atividades com segurança. Muito obrigado. Ainda de acordo com o novo decreto, cinemas, teatros e circos podem funcionar com um limite de 30% da capacidade até às 10 horas da noite durante a semana e até às 9 horas da noite nos fins de semana. Para os eventos corporativos, a liberação permite o limite máximo de até 50 pessoas. Alex Murphy, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado. Obrigado.